Aqui embaixo do meu pé de jabuticabas aqui, olha aqui pessoal, que coisa linda, tudo verdinho e cheio de fruta pessoal, olha aí, coisa linda, a natureza que Deus criou né, coisa maravilhosa, as frutas já começando a amadurecer, olha aqui que coisa linda pessoal, olha aqui, muito maravilhoso né, olha que coisa linda, docinha ó, muito doce, maravilhoso. Então pessoal, muita alegria do céu né, por ver, sentir a presença de Deus, a misericórdia de Deus conosco, o Senhor junto de nós, nos ajudando nas provas, nos combates, nas lutas né, o Senhor dando vitória pra nós e nós aqui louvando a Deus, dizendo que Deus é bom, glorificando a Deus pelas obras, pelos milagres que Ele faz na nossa vida, não somos merecedores né, porque nós somos fracos, somos errantes né, mas o nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia, Ele é amoroso para conosco, Ele nos perdoa, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, lutas, o Senhor nos carrega nos seus santos braços, nos acolhe, nos dá força, fala de face a face com nossa alma, nos fortalece, envia do céu as bênçãos, o socorro presente, os momentos de angústia, de aflição né, o Senhor se faz presente junto de nós né, e por isso, nós somos gratos a Deus né, louvado seja Deus, não temos palavra pra agradecer a Deus né, por Ele nos fazer feliz, e nos fazer saber que Ele está junto de nós a todo instante, a todo momento da nossa vida né, nosso regozijo é muito grande, por receber do céu as forças pra nós vencer, tudo que vem sobre nós, que as vezes vem pra nos abater, nos fazer, tirar nossa paz, nossa alegria né, mas o Senhor vem nos reveste, nos renova o nosso interior, pra nós a cada dia, nós enfrentarmos, com força, e com desejo de vencer, e aqui eu vou gravar mais uns, e vou cantar uns hinos aqui, pra alegrar nossa alma, né, nessa sombra maravilhosa, porque a onda de calor tá muito forte né, e eu fico meditando também, é, a natureza linda que Deus criou né, os pés de árvores, pra nos fornecer a sombra maravilhosa, olha aqui que coisa maravilhosa, coisa linda né, aqui em volta da minha casa aqui, quatro pés de jabuticabas aqui né, tudo florido, tudo coisa linda, maravilhosa aqui ó, você pode chegar a chupar as frutas né, fazer tocadas aqui embaixo, é maravilhoso, é a glória do céu né, santo Deus, é muito bom, só Deus sabe a alegria né, que a gente sente, por estar conversando com vocês aí no canal, sabendo que vocês estão aí prestigiando, deixando aí o seu like né, deixando seus comentários aí, a gente fica muito feliz, muito contente, a gente não temos palavra pra descrever né, a alegria que a gente tem né, e aqui eu vou gravar aqui uns hinos né, que Deus assim tem nos privilegiado com o dom né, e sempre eu gosto de tocar aqui né, mas hoje eu não vou tocar, vou cantar uns hinos aqui né, espero que vocês gostem, deixa aí o seu like, que Deus abençoe a todos né, e vamos aqui louvar a Deus né, eu vou cantar aqui o hino 200, 2, 0, 0, Não se turbe o vosso coração, assim falou Jesus, Não se turbe o vosso coração, assim falou Jesus, Nosso mestre que a glória nos conduz, Pela fé no Pai Celeste caminhemos para o céu, Lá sublime e indescritível do bom Deus, Muito em breve Jesus retornará, Com glória em nuvem voltará, Majestoso surgirá, Para o céu conduzirá os seus fiéis, E a coroa lhes dará, Não temamos João eleitos, Pois o Pai se agradou, Em nos dar o reino que ele preparou, Por bondade infinita, Por afeto paternal, Nos concederá o prêmio eternal, Muito em breve Jesus retornará, Com glória em nuvem voltará, Majestoso surgirá, Para o céu conduzirá os seus fiéis, E a coroa lhes dará, Aguavemos João eleitos, Com real consagração, E Jesus a gloriosa aparição, Com a lâmpada acesa, Ele quer nos encontrar, Para o reino eterno, Em glória nos levar, Lui em breve Jesus retornará, Com glória em nuvem voltará, Majestoso surgirá, Para o céu conduzirá os seus fiéis, E a coroa lhes dará, O hino 203, O meu vero amigo é Jesus, Jesus é o meu vero amigo, E jamais me deixará, Pois quando estiver em perigo, Sua mão me livrará, O meu vero amigo é Jesus, Na senda de paz já me conduz, Nunca outro haverá, Que ofereça graça, Tá preciosa, divina, Amigo fiel e bondoso, Em Jesus eu encontrei, Em seu doce amor glorioso, Sempre me deleitarei, O meu vero amigo é Jesus, Na senda de paz já me conduz, Nunca outro haverá, Que ofereça graça, Tá preciosa, divina, Por Cristo estou protegido, Na angústia ou na dor, E quando me sinto abatido, É veraz consolador, O meu vero amigo é Jesus, O meu vero amigo é Jesus, Na senda de paz já me conduz, Nunca outro haverá, Que ofereça graça, Tá preciosa, divina, Graças a próxima. Obrigado.